Fim de semana Vou andar de couro, uma calça bem apertada Um chapéu de avaga, solto um grito pelo ar Tô bem calhado, caminhonete turbinada Mulherada, assanhada, querendo me namorar É uma loucura, é muito mais que emoção Na arena de Barretos, essa festa de pião É uma loucura, é muito mais que emoção Nessa festa de Barretos balançou meu coração Eu sou cowboy, eu sou cowboy, eu sou cowboy Nesse rodeio de pião só dá mulher Não tem moleza, é muito mais adrenalina Nessa festa de rodeio, eu abro o preto e vou pra cima Não tem moleza, é muito mais adrenalina Nessa festa de rodeio, eu abro o preto e vou pra cima Fim de semana Fim de semana tá chegando, eu vou embora Porque está chegando a hora do rodeio começar Vou pra Barretos, vou curtir essa festança Porque a gente não cansa de ter o bicho pegar Vontade por uma calça bem apertada Um chapéu de abalada, solto um grito pelo ar Tô bem traiado, caminhonete turbinada Mulherada, assanhada, querendo me namorar É uma loucura, é muito mais que emoção Na arena de Barretos, essa festa de pião É uma loucura, é muito mais que emoção Nessa festa de Barretos balançou meu coração Eu sou cowboy, eu sou cowboy, eu sou cowboy Nesse rodeio de pião só dá mulher Não tem moleza, é muito mais adrenalina Nessa festa de rodeio, eu abro o preto e vou pra cima Não tem moleza, é muito mais adrenalina Nessa festa de rodeio, eu abro o preto e vou pra cima